DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica, Daka Jamaica DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica Toca mais uma pedra que faz a cabeça da massa regueira I don't really want to let you out, but it is tearing me apart So I got to let you know how I feel about you DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica Toca mais uma pedra que faz a cabeça da massa regueira DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica, Daka Jamaica Toca mais uma pedra que faz a cabeça da massa regueira Wanna know if in your heart there's something special for me too If we both have it all along then maybe you could change a wedding club DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica, Daka Jamaica DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica Toca mais uma pedra que faz a cabeça da massa regueira I don't really want to let you out, but it is tearing me apart So I got to let you know how I feel about you DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica Toca mais uma pedra que faz a cabeça da massa regueira I don't really want to let you out, but it is tearing me apart I don't really want to let you out, but it is tearing me apart DJ Daka Jamaica, Daka Jamaica, Daka Jamaica Se nós dois tínhamos isso tudo por lá, talvez você poderia mudar a sua casal. Talvez você poderia mudar a sua casal. Talvez você poderia mudar a sua casal. Canal Ed Reg Show. Inscreva-se, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma postagem.